Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a realização do simpósio Interação Família e Escola que tem como objetivo tornar evidente que a família e escola precisam caminhar juntas visando a formação integral do indivíduo. Quero saudar e convidar para fazer parte da nossa mesa de trabalhos a doutora Ângela Gandra Martins. A doutora Ângela é gerente jurídica da Federação de Agricultura de São Paulo, presidente do Conselho Jurídico da FAESP, pós-doutoranda e professora da Universidade de Mackenzie, doutora em Filosofia do Direito, bacharel em Direito pela USP, presidente do Instituto Ives Gandra de Direito, Filosofia e Economia, membro da Academia Brasileira de Filosofia, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio e ex-secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quero saudar também e convidar para fazer parte da nossa mesa de trabalhos a professora doutora Adriana Abreu. A professora doutora Adriana Abreu é engenheira civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado na área de planejamento de transportes, possui diversas especializações em gestão de empresas e gestão escolar, professora de matemática e física, com atuação em sala de aula em todos os segmentos por mais de 20 anos, moderadora dos cursos de orientação familiar do IFFD desde 2010, uma das fundadoras e atualmente diretora pedagógica e de formação do Colégio Porto Real, e orientadora familiar para mais de 2 mil alunas em cursos online. É com grande alegria que recebemos essas duas grandes professoras aqui hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e eu tenho absoluta certeza que todos nos tornaremos aqui alunos e aprenderemos muito. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O Hino Nacional 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 desenhavam ou explicavam o seu projeto. E os pais tinham que adivinhar depois. Os pais não sabiam. Era difícil o pai acertar qual era a meta ou o sonho do filho. E por que isso fortalecia vínculos? Porque os pais começavam a sair dos seus problemas para pensar, poxa, meu filho quer ser advogado. Eu lembro um que falou, não, mas isso não foi para ti, isso não é para ti, tu não foi feito para ser advogado, tu nasceu num... é para ele. Ele aposta nele. E os pais começavam a se unir para poder pensar no projeto profissional do filho. E eu lembro aqui, faço uma menção também a um... eu já falei isso em algumas outras palestras, porque para mim foi um ícone. Eu morava nos Estados Unidos e tinha o juiz Scalia, Antonin Scalia. Foi um dos melhores juízes da Suprema Corte americana. E era um homem, assim, de uma virtude e de uma defesa constitucional tremenda. E quando ele morreu, eu estava nos Estados Unidos, e uma pessoa que estudou com ele, uma pessoa mais velha que estudou com ele, falou assim, o Scalia, quando a gente estava no quarto ano primário de uma escola pública, eles eram de família italiana, super simples, imigrante, ele falava no banco primário, eu vou ser juiz da Suprema Corte. E a família apoiou. E ele foi, juiz da Suprema Corte e um dos melhores juízes dos Estados Unidos. Então, quando eu ouvia esses pais falando de metas e sonhos dos filhos, eu falava, como é demais que um pai se empenhe no projeto profissional do filho. O Márcio falou que eu sou filha do Ives Gandra, não mereço ser, mas soa. Eu só posso agradecer o investimento na educação que meus pais deram para nós. Seis filhos únicos, nós dizíamos, nós somos filhos únicos, porque meus pais se dedicaram a cada filho. E o projeto profissional, eu não podia assistir novela e tinha que estudar. Estudei sete línguas até 14 anos. Com 14 anos, discutia Dostoievski, mas novela não podia. Falava, pai, mas minhas amigas assistem. Não, mas um dia tu vai me agradecer. Então, era essa a conversa. Mas investia na cultura, investia no projeto profissional. Então, nós fizemos isso no governo, famílias fortes, com esse investimento também dos pais na educação. A segunda coisa, equilíbrio trabalho-família. Que os pais tivessem uma possibilidade, nós trabalhamos muito com as empresas, para que fossem family responsive, que tivessem realmente uma responsabilidade em relação às famílias dos seus funcionários, e que eles pudessem ter uma dedicação de cabeça no trabalho e depois uma disponibilidade de coração no seu lar. Que chegasse em casa, e nós vivíamos isso como exemplo na secretaria. A gente chegava, se estava ainda às sete horas, eu falava, gente, vai botar os filhos na cama, tem que voltar para casa, não pode ficar aqui resolvendo coisas no trabalho, porque os filhos estão esperando. Então, nós trabalhamos muito para que se pudesse voltar ao lar, e que se pudesse ter essa disponibilidade de coração para os filhos. Eu acompanhei, infelizmente, em São Paulo, não foi na minha época de secretária, mas antes, eu tive, não sei, ouvi contar, infelizmente, porque tinha conhecidos nessas escolas, que alguns filhos de uma escola bem famosa em São Paulo, que era muito exigente e muito cara, que os pais trabalhavam para pôr nessa escola, e duas crianças se suicidaram, porque falaram, olha, o que adianta meu pai, minha mãe, não darem a mínima bola e me botarem em uma escola que eu não sou capaz de acompanhar? E essas duas crianças combinaram, tinham 13 anos, de se suicidar, que é uma coisa muito triste. Isso não pode ser divulgado à época, agora já passaram vários anos, mas esse equilíbrio trabalho-família também está para que o pai, a mãe, estejam lá como coeducadores, como coeducadores. Nós lutamos tanto nisso durante a pandemia. E muitos pais perceberam, nessa época, como era importante a figura do pai na educação. Às vezes é delegado para a mãe. E eu penso, para mim, foi muito importante o pai estar também. Então, essa política dava essa possibilidade dos dois terem corresponsabilidade no lar e coeducação, fazer o seu papel também, porque muito de uma criança é o projeto profissional do pai. Hoje mesmo, estava na Revista Oeste, e estava a Branca Nunes, e ela falou, segui os passos do meu pai. Eu falei, eu segui os passos do meu pai também. E estava o Tirso Meirelles, da FAESP, da Federação de Agricultura de São Paulo, e falou, eu também segui os passos. Então, muitas vezes, a gente se espelha na competência profissional dos pais, e assim por diante. E, ao mesmo tempo, nessa dedicação, nesse acompanhamento. Então, esse programa também tinha um foco na educação, como vocês podem ver. E o terceiro programa que nós espalhamos pelo Brasil foi o Reconnect. Porque, entre os desafios no âmbito familiar que nós encontramos, sabe qual o maior desafio? Vocês vão falar, pedofilia, pornografia, violência doméstica. Não. Era o impacto da tecnologia na família. Por quê? Por um lado, porque fragmenta o diálogo. Hoje, os pais são os maiores adictos do celular. Não são os filhos. Os filhos mendigam. Mendigam o olhar, muitas vezes. Por isso, nós, no comecinho da campanha, falávamos, olhe nos olhos e ouça o coração. Porque muitos pais respondem para os filhos assim. Então, por quê? E os filhos, quando iam assistir o programa Reconnect, ficavam, olha, pai, isso aqui é para ti, viu? Isso aqui é para ti. Porque não eram eles que se sentiam atingidos. Então, nós tivemos que fazer esse trabalho, até porque, muitas vezes, o celular não é educação. É? É anti-educação. Não é verdade? E também nós não endemonizávamos o celular. A gente falava, ou a tecnologia, a gente falava, o uso inteligente da tecnologia. Como nós podemos não perder a humanidade através da tecnologia. Então, nós fizemos toda essa programação para que os pais percebessem a fragmentação do diálogo na família e, especialmente, nas refeições. A gente fez uma campanha que chamava Refeições em Família, que era o Family Dinner, que também a gente fez nos Estados Unidos, uma época, para que os pais sentassem e comessem com os filhos. Tinha até um... Nos Estados Unidos, era Be Nice, Leave Your Device. Quando chegava na mesa, tinha a cestinha, deixava a cestinha e começava a conversar. Por que eu estou falando disso em uma palestra de educação? Porque eu penso que 80% talvez da minha educação tenha sido na mesa. Porque a educação não é só científica, é humana. E as virtudes que a gente vive na mesa são virtudes de solidariedade, fraternidade. Minha mãe falava, olha, não passe em cima, deixa o melhor para o outro, não critica na mesa. E tinha que ouvir o outro, tinha que ter a paciência para ouvir, não pode falar de boca cheia. Então, a gente aprendia uma série de coisas que hoje se perdeu nos lares. E essa educação humana, ela é muito importante, porque intelecto e delicadeza vão juntos. Porque é uma forma de humanidade também, não é? Então, nós fazíamos esse trabalho, fizemos esse trabalho de educação através também das refeições em família. Que as famílias acompanhassem o conteúdo, porque muitas vezes também o conteúdo, evidentemente, às vezes os pais, primeiro, nem sabem o que está acontecendo no celular dos filhos. Por outro lado, eles acham que está tudo ok. Uma mãe me falou, nossa, meu filho não está nas drogas, não tem nenhum problema. Eu falo assim, ele não está na rua nas drogas. Eu falei, mas ele está no celular, está no quarto dele, trancado com o celular. Você não precisa de droga. Porque os pais não sabem dos nudes, não sabem do trabalho escravo, não sabem do suicídio, não sabem da pornografia, não sabem da pedofilia. Então, nós fizemos uma campanha de conscientização que chamava Navegar Numa Boa, para que o conteúdo que chegasse ao coração dos filhos fosse de, vamos dizer, de melhora, de transformação e não de hipersexualização, de dominação. E quando a gente fez esse programa, dentro da estatística que nós tínhamos à época, de 213 milhões de brasileiros, 210 tinham celular, 210 milhões. Ou seja, as crianças estão com o celular, as crianças estão... A gente não tem noção do que é esse mundo. Nós íamos para o Marajó, não tem casa, mas está lá, dançando Anitta, sei lá. Ou seja, as crianças estão hipersexualizadas. E isso é uma forma de animalizar. Agora me perguntaram, mas por que a gente não investe na educação? Eu falo assim, olha, por que não investe e hipersexualiza e dá tchiquitó? Por quê? Porque se eu tiver um cidadão muito racional, eu não vou poder manipulá-lo. Então eu não tenho interesse na educação. Entende? O país tem, muitas vezes, desejo de manipulação. E a educação dá um fruto que, muitas vezes, não é um retorno político imediato eleitoral. Então nós temos que ter realmente uma visão autotranscendente para investir na educação. Agora, o que nós damos através de um celular? O que nós damos? Então, nesse sentido, era muito importante que os pais acompanhassem mais o conteúdo, o uso inteligente. E, ao mesmo tempo, nesse sentido, também nós vimos a saúde mental. Muitos pais acham que as crianças têm... Ah, elas têm... Como é que chama? Déficit de atenção. Déficit de atenção, não. A cabeça fragmentou por excesso de informação. Não é verdade? Então, não consegue mais se associar. E preguiça mental não tem capacidade de acompanhar um conteúdo, um raciocínio. Porque é tudo assim. E, muitas vezes, por comodidade dos pais também. Eu viajo muito, muito, muito de avião. Eu fico impressionada de ver... Até outro dia, elogiei uma senhora que sentou do meu lado com a filha. Por quê? Os pais, eles sentam, põem o filme, põem não sei o que lá, põem o... E pede para a criança de um ano, dois anos. E a criança lá. Não tem conversa, não tem interação. Não fala, olha, olha que bonito. A gente está vendo o sol aqui. Não. Os dois metidos. E, daí, outro dia, uma mãe passou o voo lendo história. Perguntou se me incomodava. Eu falei, muito pelo contrário. Eu estou achando o máximo. Que você está aqui lendo historinha para a sua filha, que era pequenininha. Então, nesse sentido, nós trabalhamos também um meio de educação através desse projeto Reconect. Vou falar do Família na Escola, especificamente, que foi também um desejo nosso de trabalhar com o MEC. Não conseguimos. Fizemos a partir da nossa secretaria, através de acordos de cooperação técnica, com os municípios. Aqui no Rio de Janeiro tivemos a maioria. O Família na Escola era uma convocação para que a família participasse do desempenho escolar. Nesse sentido, meu filho está indo bem ou não está? Comportamento. Sofre bullying. Qual é o comportamento dele? E conteúdo. Porque, muitas vezes, essa dissociação de família e escola leva a um choque térmico com a criança. A criança tem, às vezes, convicções morais contra a própria família, ou vê uma coisa na escola, vê um comportamento, vê uma professora, e depois chega na família e não consegue assimilar, não consegue ligar aquelas duas realidades. Isso vai tornando a criança dissipada dentro dela mesma. E não sabe o que é o certo, o que é errado. Não sabe. Então, era muito importante que os pais acompanhassem o conteúdo. E isso é muito interessante. Eu gostaria que vocês realmente pensassem que se vocês têm filhos pequenos ou filhos, mesmo mais velhos, o que rola na escola? O que tem? Tudo de uma mãe que veio, já faz tempo, um pouquinho, bem no começo, uns anos atrás, ela chegou e falou assim, um colégio confessional de São Paulo. Ela chegou e falou assim, olha, eu fui na escola, eu estava, minha filha de nove anos, não estava entendendo a cartilha, chegou lá com a cartilha e falou, o que é isso, mãe? Era uma cartilha ensinando, não tem criança aqui, não gostaria, não sei se vale a pena falar muito, não. Assim, ensinava a masturbação. Daí a família, a mãe, falou, vou dar isso aqui. Foi na escola com o pai e chegou para a professora. Falou, mas o que é isso? O que é essa cartilha? A professora falou, mas é assim, nós que propusemos. As crianças são muito solitárias hoje. Aí eu falei assim, ela falou assim, ah, não, deixa eu falar com a diretora, é impossível que esse colégio tenha dado. Daí foi falar com a diretora e a diretora falou, mas é isso mesmo. Ah, e na cartilha ainda tinha assim, seu pai é bom se ele te dá coisas, se ele não te dá presente, se ele não é bom. Daí eu falei, mas por quê? Ah, porque aqui, olha, a maioria dos pais são separados, eles realmente não estão muito aí com as crianças. Por outro lado, elas se sentem solitárias, então às vezes parece que significa algo, o dar material. E por fim, só a senhora e o senhor vieram aqui. Nenhum pai reclamou disso. Olha como é importante. Mas tiraram a cartilha, tiraram. Então, eu digo, o conteúdo, não vou falar outros casos mais esluxos, até porque tem crianças aqui, não queria tocar nisso. Mas, nesse sentido, e eu acho que a nossa secretaria e a política pública familiar teve o seu papel, eu lembro num evento com sociedade civil, que uma senhora falou assim, olha, vocês não têm noção do que significa para nós saber que existe uma secretaria da família e um ministério da família, porque nós, famílias, nos sentimos fortes. A gente se sentiu fortes para ter voz, para ir lá na escola e dizer eu não quero isso, não quero aquilo. Eu estava duas semanas num evento Vida, Família e Liberdade em Belo Horizonte, lotado o evento do deputado que foi destituído, o UNER, que foi tirado também, destituído, caçado. Ele promoveu esse evento e estavam lá as mães direitas, não se chamam mães de direita, mães direitas, em cima, em cima do material dos filhos e por todo o Brasil. Gente super cool, super in. E ali, lutando pelo bem dos seus filhos. Depois estive agora na AgriShow, estavam lá de olho no material escolar. Mães que também se juntaram de olho no material escolar. Vamos ver o que tem aqui. Então, é importante que nós acompanhemos também o nível da cientificidade. Agora, quem me fez a entrevista falou, olha, a minha sobrinha vai para a escola às sete da manhã, às onze ela está em casa. Eu não sei que tipo de educação ela tem. Não sei que, depois fica em casa, não tem que estudar, não tem que fazer nada. E é assim. Então, os pais, a gente fez esse programa também para que os pais estivessem mais envolvidos e exigissem mais, mesmo da escola pública. porque nós estamos pagando essa escola, não é? Então, nesse sentido, os pais tinham que frequentar a escola pelo menos quatro vezes por ano. E a outra coisa, nós fizemos módulos para acompanhar a educação. Tinham cinco módulos. Sabe qual era o quinto módulo? Sexualidade e afetividade dos filhos. O que é o despertar sexual? Como a gente acompanhar e não dissociar sexo de amor? Como entender o impacto de uma relação sexual? Porque hoje, nós vimos isso nas campanhas de gravidez na adolescência. O que era a campanha? Preservativo, anticoncepcional, sem uma explicação. Sem explicar para uma adolescente de 13, 14 anos qual o impacto daquilo no coração dela. Nós fizemos uma campanha ao contrário, que era tudo tem seu tempo, fale com sua família, pense no seu projeto e trabalhe de outra forma. Ou seja, entenda o sexo como uma demonstração de amor. E que talvez você não esteja preparada. Eu conto mais uma coisa interessante. Primeiro, segundo mês de secretaria. Chegaram lá deputados com um laboratório, querendo envolver o nosso ministério e o MS, o Ministério de Saúde. Vemos aqui com a solução para os pais. Colocamos aqui um adesivo, na menina de 14 até 17 anos, ela não engravida. Então, eles vão estar tranquilos. Eu falo, ah, certo. Vão estar super tranquilos, porque a filha não está estudando e está tendo experiências que vão arrebentar esse coração. Vocês não pensam que isso é uma relação humana? Então, nós trabalhamos tudo essa noção antropológica da afetividade humana. e isso está nos módulos que nós colocamos no Família na Escola. E depois, dentro desse programa, os pais mais sensibilizados começaram a perceber também a ideologização na escola. Eu não vou contar aqui, porque, de verdade, é tão triste as histórias que chegavam na secretaria, porque prefiro não falar. Mas também voltamos. Por que ideologizar na escola? Por que colocar um conflito numa criança de cinco anos sobre a identidade dela? Se ela é homem ou mulher? E muitas vezes os pais falavam manda beijar um, manda beijar outro. O que você sente? Daí chegava em casa, eu sou binário. Por quê? Colocava aquele conflito. Se eu ponho um conflito com quatro, cinco anos, acentuo ele com dez anos a hora que começa, ou doze, quando começam os hormônios, o que eu faço? Eu ponho um ser humano totalmente fora, totalmente desestruturado. Então, a ideologia de gênero te prepara para uma ideologia mais forte, que depois te posicione politicamente, e você vai ser arrastado, porque você já não tem, você já não sabe nem quem você é. Não é verdade? E isso sempre a revelia dos pais. Os pais não podem participar. E se tiver o pai fraco, que não tem... E olha, eu vi cada história de pai até que pagou uma operação, porque o filho falou que ia se suicidar. E depois de três meses, o filho chegou e falou assim, mas eu sou mulher. Eu sou homem, eu gosto de mulher. Então, hoje, ele é uma mulher que mora com outra mulher, o pai ficou louco, e ele é um infeliz. E a gente não sabe também, a gente não sabe o que a gente acompanha dos problemas fisiológicos. Agora, é um crime, é um crime. Eu não estou falando de trajetória de ninguém, eu não estou discriminando ninguém, eu estou falando de uma falta de liberdade de decisão para uma criança que não tem maturidade, e ainda a revelia dos pais, não é verdade? Então, esse programa ajudava muito a que os pais pudessem acompanhar também. Eu ainda falo das drogas, porque hoje estava em votação, nós trabalhamos quatro anos, quatro anos para que as drogas não entrassem na escola, e se os pais estão mais presentes, não entram. E foi um trabalho maravilhoso, porque os pais, sabe a primeira carta que eu recebi? A primeira carta que eu recebi na secretaria no primeiro mês? uma avó que falava por favor, por favor, não deixe a droga entrar nas famílias, meu neto quer ser traficante, meu neto quer ter o tênis do traficante, e eles estão nas escolas, e eles dominam a minha cidade. E aquilo me tocou tanto, aquela avó que escrevia até, assim, com dificuldade, escrita, a mão, a carta. Então, eu penso, é também, a presença dos pais, deixa mais distante essa possibilidade. Depois eu queria ainda falar do homeschooling, que a gente está aqui falando de família na escola, mas eu defendi quatro anos o homeschooling. Por quê? Porque nós temos plano, quer dizer, nós temos pluralidade de convicções na nossa Constituição. E a família é o primeiro responsável pela educação. Então, se a família achar que é melhor fazer o homeschooling, ela tem esse direito, é um direito humano que ela tem. Eu não defendi como um sistema educativo, mas como um direito humano. Como eu defendi as escolas comunitárias, que eu acho a maior solução que pode ter aqui no Rio de Janeiro, vocês têm. A deputada Soraya Santos doutou muito por isso. Escolas em que se recebe o dinheiro estatal para que os pais, segundo a sua própria convicção, possam educar seus filhos. E isso é comum em alguns outros países. E nós poderíamos ter, e quase aprovamos no fim do governo, e não conseguimos nenhum, nem outro. Mas eu acredito nisso. Eu queria também, já terminando, compartilhar a experiência que eu estou, porque as pessoas me perguntam, como é que você sai da secretaria da família, não pegou nenhum cargo, não quis nenhum cargo de governo, e fui para a FAESP. Porque a FAESP é a Federação de Agricultura de São Paulo, eu acredito que o primeiro direito humano é a vida, mas o alimento é o segundo direito humano, senão a gente não mantém a vida. E o Brasil tem possibilidade de segurança alimentar para todo mundo, se quiser. Ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com a agricultura familiar, com a educação. A ministra Tereza Cristina me pediu para trabalhar com a educação do jovem na agricultura familiar, para que ele continuasse o negócio. Porque muito, 80% quase do nosso Brasil, é a agricultura familiar, e se não tivéssemos isso na pandemia, não teríamos sobrevivido. E esse jovem, acompanhado e fortalecido pelo pai, ele pode continuar o negócio, que é uma coisa boa para o Brasil, dentro da sua liberdade. Aí não vai para a cidade se drogar, se alcoolizar, como a ministra Tereza falava. E nós estamos oferecendo também a faculdade de agronegócios, depois a faculdade de administração, na UNISA, convênios para que esses jovens possam se educar, e sempre junto com a família. E o programa de fortalecimento de vínculos familiares dentro da família, ou famílias fortes, e, ao mesmo tempo, a projeção da mulher através das semeadoras do agro. Por isso que fui para esse trabalho, porque é um trabalho educador, também junto com o Senar. Eu termino falando aqui. A família, quando eu estou aqui falando em família, e todas as vezes que eu falo em família publicamente, é interessante que as pessoas sempre estão assim. Estou pensando na minha família. É impossível ouvirmos um tema de família e não pensar. Agora, quando eu falei o Reconecto, vocês não pensam? E a minha família? Como é que está a tecnologia na minha família? Como é que está? Então, por quê? Porque a família é um projeto de todos e de cada um. Então, não precisa estar na Assembleia Legislativa, no Ministério, para lutar pela família brasileira. Isso é consciência de cidadã. Porque a família, de verdade, é uma escola de cidadania. Se nós tivermos uma família forte, essa família vai projetar para a cidadania. Eu digo uma experiência que eu contei até em um programa do Jô, depois as pessoas ficaram sabendo, mas eu adoro essa experiência que eu tive na casa dos meus pais. Meu pai, quando eu tinha... Ele me levava muito a favelas, porque a gente tinha condição. E na Páscoa, ele dava chocolate, depois levava na favela. A gente ia na favela, daí a gente via as pessoas vulneráveis, dava o chocolate lá. Depois voltava para casa, ele dava mais chocolate. Mas ele falava, a gente tinha sete, oito anos, ele falava, olha, você podia ter nascido nessa condição, o que você vai fazer pela sociedade? Nós aprendemos, todos os filhos, a pensar no outro, a estar pensando sempre o que eu posso fazer pela sociedade, onde eu vou servir melhor. A família, como ela pode ser um berço de amor, de generosidade, ela pode também criar esse laço. A educação da virtude é a educação que vai se expandir na sociedade. Então, é o maior investimento que todos nós podemos fazer. Primeiro, na nossa família. Qual é o vínculo fraco da minha família? Onde está meu equilíbrio trabalho-família? Perguntar, perguntar, não é? E ver o que a gente pode melhorar. Porque uma vitória no coração de uma família é uma vitória no coração de muitas. E nós podemos ajudar outras famílias a melhorarem também. Depois, por fim, a educação, ela não é só conhecimento científico. E também não é só aptidões, habilidades. A educação é uma completude. Esse sentido de cidadania e educação, a delicadeza, as virtudes, a competência profissional. Isso não se burila. Não se burila em uma escola. Tem que ter o começo e o acabamento pelos pais. Não é que vai esculpindo, sempre com muito respeito à liberdade, porque muito do erro dos pais é querer que os filhos sejam o seu projeto pessoal. Não, tem que respeitar a liberdade, meta e sonho. Para que ele foi feito? Qual é a missão dele? Eu vou dar a plataforma para ele voar. Eu termino, primeiro, falando para vocês. Pensar em dois campos, três campos, se vocês quiserem. Eu estive no México a semana passada, em cinco cidades, em quatro dias, em cinco dias, praticamente, quatro dias, falando sobre família, pessoas que querem lutar lá, contra o governo, onde tem narcotráfico e corrupção, como eles lutariam pela família. Eu falava, sempre, terminava e falava, acho que quem está na vida pública, tem vocação para a vida pública, política, por favor, vá. Quem pode ser candidatário, vereador, quem quer... A gente sabe, Deus sabe, Deus põe no coração a nossa missão. Onde a gente tem que servir melhor? Vá, não tenha medo. Quem pode, e todos podemos, pensar dentro da minha comunidade cidadã, como eu posso ajudar a família e a escola? E meus filhos, será que eu estou contente? Será que as outras mães... Deixa eu ir atrás. Se preocupar, sair da zona de conforto, e dentro da sua comunidade ajudar. Às vezes, é como uma palestra lá. Eu ficava impressionada de ver. Cada cidade me falava, aí eu montei um grupo para isso, eu fiz aqui. Que atividade eu posso dar? Porque a formação é muito importante para poder fazer vingar essa preocupação com a família e também com a educação. E a terceira coisa é a nossa própria família. Fica aí uma pergunta. Como eu posso melhorar a minha família para ajudar outras a melhorarem? E a educação dos meus filhos? Qual que é a minha preocupação pessoal, o envolvimento, para que essa educação, que é o seu maior projeto dentro da liberdade deles, é o seu maior projeto? Não adianta a gente ser um presidente, nosso filho afundar. Não adianta. Porque o mais importante era ele. E eu queria oferecer toda essa palestra e essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. A minha mãe é o meu pai. A minha mãe hoje está no céu. Ela teve Covid e morreu durante a pandemia. Mas ela foi uma grande educadora. Uma escola de fé, uma escola de amor, uma escola de educação. E o meu pai, que é um guerreiro pelo nosso país, um lutador pelo Estado Democrático de jeito. Mas ele não precisa falar muito, porque o exemplo dele arrasta. Então eu também peço a vocês, pais, que a educação, ela sempre termina no exemplo. Sempre termina no exemplo. Não adianta a gente falar, falar, falar se a gente não vive. Isso eu vi. Meu pai precisava falar e o que ele falava estava corroborado pela sua própria vida. Então eu convido vocês a também poder arrastar os filhos no bom sentido, com muita liberdade, mas com a luta de vocês, com a coerência de vocês na educação. Muito obrigada. Muito obrigada. Professora Ângela, nós temos apenas uma pergunta. Opa, só? Então, se a senhora pode responder daí? Pode, eu respondo aqui mesmo, não é? Tem que ligar. Liga aí, vê se está funcionando. Está funcionando. Está funcionando? Agora está. Agora está. Alguém perguntou como podemos ter acesso aos programas mencionados. Olha, é uma tristeza, porque eu não pude fazer backup. E eu não posso hoje divulgar os programas. eu tenho alguns powerpoints que nós fizemos e tudo, mas nós não temos domínio sobre esses programas. Eu tenho resumos desses programas que foram feitos por nós, e eu posso mandar até para o Márcio, o Márcio pode divulgar. Infelizmente, ainda que esses programas estejam nos municípios, uma das coisas que eu pedi no fim do governo, quando nós íamos sair, na época da transição, eu pedi para passar os programas. E falavam, ah, mas por quê? Mas não tem diálogo. Eu falei assim, olha, a gente vive num pluralismo democrático, e eu não posso descontinuar uma política pública que está fazendo bem para as pessoas, e as pessoas, os municípios querem. Só que não houve diálogo, não conseguimos trabalhar durante a transição. Depois da transição, ficou uma pessoa só na secretaria, que hoje está na secretaria de drogas, e uma outra pessoa que era um terceirizado. Essa pessoa era um diretor, era um coordenador. E agora, nessa continuidade dos programas, está acabando o material nos municípios. E os municípios estão atrás de mim para poder conseguir o material. e eu não estou conseguindo o material. Então, é uma pena, porque nós teríamos que ter essa visão de continuidade no que dá certo, porque a família é o maior investimento do país, não é verdade? Então, infelizmente, eu posso mandar resumos e PowerPoints. A Lilian tem esses resumos, pode passar também, não é? E a gente traduziu para o inglês e espanhol, então, nos países que eu tenho ido, eu tenho passado a síntese, mas eu não tenho o programa inteiro mais. Eu peço perdão, vocês não sabem o quanto isso me dói, mas eu não posso fazer nada. Muito obrigado, doutora Ângela. Chegou mais uma pergunta, para que nós passemos, então, para a professora Adriana. Sabendo que a escola é a janela do conhecimento, e a educação é de responsabilidade do pai e da mãe, como podemos fazer essa junção dar certo? A junção de escola, como pode fazer? Olha, primeiro, eu penso que a família, a escola, tem que estar preparada e querer isso. Infelizmente, a formação que nós temos nas faculdades de educação, pedagogia, é uma formação totalmente ao contrário, que a escola é proprietária do aluno, praticamente. E o pai não é bem-vindo na escola. Então, é preciso que nós tenhamos uma formação menos ideológica na universidade, para poder preparar, para que as pessoas entendam como é importante essa interação. Ao mesmo tempo, existe também hoje, vamos dizer, um desejo utilitarista dos pais, de se realizarem na profissão, e ao mesmo tempo projetarem os filhos para uma riqueza material, não é verdade? Então, vou dar inglês, vou dar não sei o quê, vou dar, tenho que fazer o esporte, tenho que fazer não sei o quê. E é todo um arsenal que é externo, sem a construção da personalidade, sem a construção de um conhecimento científico sólido. Então, nós teríamos que formar tantos pais para entenderem que o sucesso dos filhos não é um sucesso material. Se vocês vissem as cartas de suicídio e automutilação que nós tivemos em campanhas Acolha a Vida, porque não adianta o material, não adianta o material, a criança quer amor, a criança quer outras coisas. Então, teria que haver uma formação maior, por isso que eu falo eventos, conscientização, elas sempre são benéficas para a pessoa despertar para algo maior. E, infelizmente, tudo que tem aqui é intencional. Tira a família da jogada, utilitarista, fica só na externa e deixa a escola cuidar. Porque daí a gente domina, manipula e assim por diante. Então, tudo é intencional, tudo está pensado. Nós temos que quebrar esse circuito, nós estávamos tentando quebrar, não conseguimos, especialmente na educação, na família, sim, mas é preciso essa formação e que vocês puderem fazer nesse sentido, reunir grupos, chamar palestrantes. É muito interessante. Toda semente colocada para a educação e para a família, eu prometo que dá fruto. Muito obrigado, professora. A última pergunta, de fato, que acabou de chegar. Neste mundo que estamos, neste mundo em que estamos em alta transformação e distensões entre gerações, como levarmos os valores e princípios dentro do contexto moderno? Em primeiro lugar, vivendo. Segundo, se formando para consolidar esses valores. A formação é contínua. Eu estou sempre estudando, eu estou sempre lendo coisas. Por quê? Meu pai ensinou isso também. A gente não pode parar de alimentar a cabeça e o coração. Por outro lado, é muito importante, nesse sentido, vamos dizer, além da formação, acreditar na força da natureza humana. Às vezes as pessoas me falam, mas você não desanima? Tem tanto antivalor. Olha como é que está o Brasil. Eu falo, eu não me desanimo. E na secretaria eu ainda fiquei mais animado. Porque a gente não pode subestimar a capacidade do ser humano de querer ser humano. A mídia, ela tem dinheiro. A mídia, o mal, entre aspas, o anti-humano, ele tem dinheiro, ele não tem compromisso com a verdade. Então eu posso mentir até cansar, não é verdade? E faz barulho. O bem, às vezes, não faz barulho. E o bem é contínuo. E, ao mesmo tempo, normalmente, evidentemente, se é bem, não vai mentir. O bem e a verdade vão juntos. Então a gente trabalha com a verdade. Então, muitas vezes, a gente pode se desanimar porque vê o barulho, vê as notícias, vê o fake news, vê tal. Só que não é aquilo que está acontecendo. E é isso que eu achava interessante. Quando a gente levantava uma consulta pública, por exemplo, para fazer o dia do nascituro, consulta pública, o Brasil é provida. Entende? A família, o pessoal fica atrás igual maluco. Vocês não têm noção. Ah, mas não tem família desse jeito do outro. É irrisório o número. Só que faz barulho. Não é verdade? O que faz muito mais barulho na mídia, o mal do que o bem? O bem não sai todo dia. Se uma moça varrer a casa, não vai sair. Mas se ela mata o vizinho, vai sair. Então, não sei, é isso que muitas vezes nos desanima. É um fantasma. Agora, a capacidade do ser humano, de ser humano, está dentro dele, está na natureza dele. E o bem, eu vou falar uma coisa, eu sou professora de filosofia. O bem, ele é, ele tem entidade, o mal não tem. Aborto, tem entidade? Não, é matar a vida. Mudar a sua antologia, a sua identidade. É uma negação da sua identidade. Agora, a força da sua natureza, ela está lá, porque ela é, porque ela tem o ser. Então, acredite. Eu sou uma otimista, assim, de marca maior, porque, eu falo, não dá, basta perseverar, vou falar para vocês. Mantenha esses valores, estude esses valores, propague esses valores, e converse com as pessoas para ver como elas têm também esses valores. Embora, muitas vezes, elas queiram aparentar, porque, por uma razão e outra, e tal. Ok. E a vitória está aí, basta perseverar, porque o bem, de verdade, ele está impresso dentro do nosso coração. E as pessoas querem o bem. E sabe qual que é o termômetro? A infelicidade. Por mais que as pessoas falem, ah, então, mas isso aqui, isso aqui. Eu sempre perguntava, mas as pessoas estão felizes? A sociedade está feliz? Assim nós estamos fazendo o brasileiro feliz? E não está? E não está. Então, a gente tem que levar a pessoa para a verdade, aristotélicamente, e para o valor, porque isso é a felicidade também das pessoas. Então, vamos continuar aí lutando, que vale a pena. eu vou pedir licença, que eu tenho um voo agora, tenho que estar 8h10 embarcando. Então, eu não vou poder ficar com vocês, não vou poder, deixa eu ouvir, Adriana, eu peço desculpas. E agradeço muito a presença de cada um de vocês, Zezé, querida, e queria agradecer de verdade, dizer que eu fico à disposição de vocês. Márcio tem meu contato, estou à disposição de cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada, professora. Aplausos 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 Dando continuidade, Toda educação precisa ser conduzida para o conhecimento da verdade Uma consciência de que existe o bem Que são ações que elevam os homens e que se contrapõem aos vícios Não há dúvida de que é no ambiente familiar Que esse conhecimento precisa ser fundamentado Porém, na atualidade, de acordo com a necessidade vislumbrada pelas famílias A escola passa a ter um importante papel na educação do indivíduo O ambiente escolar, que tem como atribuição auxiliar na educação das crianças e adolescentes Amplia as ações iniciadas na família Porém, muitos são os desafios para uma verdadeira integração entre a família e a escola A escola, espaço diversificado de desenvolvimento e aprendizagem É um local que reúne diversidade de conhecimentos, atividades, regras e valores E que é permeado por conflitos, problemas e diferenças Ela deve estar preparada para despertar na família e nos alunos A confiança necessária para que o trabalho pedagógico possa ser desenvolvido E estimular a busca pelo conhecimento embasado numa relação mútua de confiança e parceria Nessa interlocução, observa-se que tanto a família quanto a escola Têm a necessidade de apoiar-se mutuamente A realidade que se impõe é que muitas famílias atualmente Precisam de orientação para exercer seu papel intransferível na educação de seus filhos E essa é a importante função desempenhada pela professora Adriana Abreu Uma das fundadoras e diretora pedagógica de formação do Colégio Porto Real A professora doutora Adriana Andrade de Abreu é professora de matemática e física Com atuação em sala de aula em todos os segmentos por mais de 20 anos Moderadora dos cursos de orientação familiar pelo Instituto Brasileiro da Família Com centenas de famílias assistidas Possui mais de 2 mil alunas nos cursos online com foco em orientação familiar Para nós, sem dúvida alguma, é uma honra recebê-la neste simpósio Agora convido a professora doutora Adriana Abreu para sua apresentação Que terá a seguinte temática A colaboração dos pais e professores no desenvolvimento integral das crianças A senhora também dispõe de 30 minutos e do tempo que achar necessário Para mim, poder estar aqui, essa noite, nessa casa Me sinto, assim, de verdade, muito honrada de poder conversar Fazer algumas ideias aqui para compartilhar com vocês Então, eu, como uma boa professora, eu preparei uma apresentaçãozinha Que eu queria saber se já está disponível aí para ajudar E fazer com que vocês acompanhem de uma forma mais fácil Porque nessa hora a gente já começa a ficar cansado A cabeça vai se perdendo Então, muito bem Então, a ideia é falar dessa colaboração Pais e professores Só que, antes de a gente começar A gente precisa, primeiro, entender O que é esse desenvolvimento integral da criança Quem é essa criança? E o que é desenvolver uma criança? Aí vou pedir para passar já para o terceiro slide Porque esse aí eu já estou me apresentando O Márcio já me apresentou Então, vamos começar entendendo O que é a pessoa humana? Porque a gente educa uma criança E o pai e a mãe que estão à frente desse processo Também são pessoas E, às vezes, a gente esquece O que é ser pessoa E o que é educação Então, a criança, ela é um ser aberto Que está lá em busca de uma excelência Ela vai crescer Ela não é um ser pronto Nem nós, que somos adultos, estamos prontos Nós estamos sempre em desenvolvimento Quanto mais uma criança Então, a criança, ela está em constante processo de mudança E são várias mudanças A criança, a pessoa humana Ela tem diversas dimensões Então, a criança se desenvolve E muda a sua questão física Ela nasce com três, dois, três, quatro quilinhos E vai, e vai crescer Vai aprender, não sabe fazer nada Vai aprender a andar Vai aprender a falar A criança, ela tem um processo de mudança intelectual Um processo de mudança e desenvolvimento cultural Um processo de mudança e desenvolvimento espiritual Então, essas quatro dimensões compõem a pessoa humana E essas quatro dimensões Elas precisam ser contempladas Num processo de educação Se eu estou falando de uma educação integral Eu tenho que olhar a pessoa na sua integralidade Eu não posso pensar só numa dimensão Em duas dimensões Eu preciso enxergar a pessoa como um todo E a criança, ela não está sozinha Nesse processo de desenvolvimento A criança, o ser humano, a pessoa humana Ela depende de outro ser humano para se desenvolver E ela nasce numa família E é essa família quem vai dar todo o subsídio Todo o apoio, todo o afeto Toda a orientação necessária para que ela se desenvolva Diferente de um bichinho Que pode nascer e ficar ali sozinho E se desenvolver O ser humano, não Se ele não for, a pessoa humana Se ela não for acolhida ali por uma outra pessoa Ela não se desenvolve Então, a pessoa humana, ela está no centro da sua família E essa família está inserida dentro de uma sociedade Então, cabe à família e à sociedade Apoiar esse desenvolvimento Próximo slide, por favor Então, a tarefa de educar A tarefa de desenvolver a criança Desenvolver a pessoa humana em todas as suas dimensões Ela é primordial da família A família é quem vai orientar É quem vai apoiar É quem vai conduzir Para que essa criança chegue onde? Na fase adulta E de que forma? De uma forma madura O que significa isso? Que essa criança, uma vez adulta Tem a capacidade de conduzir a sua própria vida Então, isso é a maturidade Eu posso descolar da minha família Porque eu tenho a capacidade De me organizar De levar a minha própria vida Então, isso é o processo Esse processo de amadurecer essa criança De conduzir essa criança Se é realmente uma educação Ele vai perpassar pelas quatro dimensões Da pessoa humana Física, a parte física, a parte intelectual A formação da sua inteligência Se é o desenvolvimento da sua inteligência Da sua cultura e da sua espiritualidade Então, não é possível se educar Se não há o entendimento De todas essas dimensões Se a família não entende Não compreende isso E a escola não entende E não compreende isso A educação vai ficar capenga Próximo, por favor Então, a gente precisa entender Que a tarefa educacional Ela é personalizada Ela tem o foco na pessoa Nessa formação integral da pessoa Ela tem que contemplar Todas as dimensões Mas, ao mesmo tempo, contemplar o quê? A singularidade Por quê? Porque cada pessoa é única Cada pessoa é repetível Não existe uma pessoa igual a outra Nesse mundo E nunca existiu Nem nunca existirá Então, a tarefa educativa Também precisa levar isso em conta A singularidade de cada um E a tarefa educativa Ela vai depender Da ação formadora do educador Quem é também esse educador? Como esse educador está preparado? Como esse educador enxerga essa criança? Como esse educador enxerga o mundo? Como ele se organiza para promover essa educação? Próximo, por favor Então, como eu já comentei A Angela falou muito bem A tarefa de educar uma criança Ela é primordial da família É um direito da família Educar os seus filhos E, ao mesmo tempo, é um dever da família Educar os seus filhos Mas também é um direito da família Se apoiar na escola E a família tem o direito De poder buscar uma escola Que se ajuste A sua escala de valores Uma escola que se ajuste Às suas prioridades Às suas hierarquias de valores Às suas referências éticas e morais Porque, senão, como a doutora Angela comentou Vai haver uma fragmentação na cabeça dessa criança Porque essa criança em casa Ela aprende Ela recebe esses valores da sua família E chega na escola E recebe algo, muitas vezes, contrário A tudo aquilo que a família ensina Tudo aquilo que a família preza E acredita Como valores essenciais Então, é um direito da família Poder escolher uma escola Que comungue dos seus valores E digo mais É um dever da família Uma família que coloca o seu filho Numa escola Que não tem os seus valores Ou que seja contra os seus valores Ela está sendo ali Minimamente omissa Não posso Não posso Muito bem Próxima E o papel da escola A escola Ela precisa ter A sua missão bem clara A escola precisa também Da mesma forma que A família precisa enxergar Os seus filhos Em todas as dimensões Da mesma forma que A família precisa entender Que cada filho é um filho A escola também precisa entender Qual é o meu papel No desenvolvimento E na formação Dessas crianças A escola Ela não pode ficar Limitada Apenas uma dimensão Dessa pessoa Dessa criança Que seria A dimensão intelectual A dimensão da inteligência Dessa criança A escola Tem a obrigação De trabalhar Apenas os aspectos Técnicos Científicos Para desenvolver A intelectualidade Da criança Não, isso é uma escola capenga Isso não é uma escola Que educa Isso não é uma escola Que forma Está certo? Pode ser um centro Formativo Um centro técnico Mas não está educando Então a escola precisa Se organizar Ela precisa se preparar Ela precisa aprender Ela precisa entender De todas essas dimensões Do seu aluno Para estar preparado Para formar Junto com a família Esse aluno Desde o princípio Isso Se a escola Não entende O seu papel Se a escola Não se prepara Para desenvolver Bem o seu papel Ela não vai conseguir Executar Corretamente A sua tarefa Próximo, por favor Muito bem Mas o que que acontece? O que que deveria acontecer? Uma vez que a escola Uma vez que a família Se apoia na escola Uma vez que a família Consegue encontrar uma escola Com a mesma Com a mesma hierarquia de valores Uma escola Com a mesma Com os mesmos padrões Morais e éticos É claro que essa escola Vai É claro que essa família Vai apresentar O seu filho A escola De uma forma muito positiva Olha, meu filho Eu estou te colocando Neste ambiente Porque este ambiente Porque essas pessoas Que estão aqui À frente Dessa instituição Elas Pensam E comungam Dos mesmos valores Do papai e da mamãe Então Você pode ficar aqui E escutar Você deve ficar aqui E obedecer Você deve estar aqui E se envolver De fato Com tudo O que é apresentado Por quê? Porque mamãe e papai Confiam Nesse trabalho Então Se isso Se isso acontece Está acontecendo Na verdade Uma transferência De autoridade A criança Ela reconhece A autoridade Dos pais Nós estamos vivendo Uma crise de autoridade Em todos Em todos os âmbitos Da nossa sociedade Mas essa crise Ela já começa Dentro de casa Em primeiro lugar Quando os pais Não sabem E não conseguem Conquistar e desenvolver A sua própria autoridade A autoridade Seja ela qual for Ela tem duas Ela tem duas vertentes Ela tem duas etapas A primeira etapa A primeira etapa A etapa do potestas Ou seja Existe um reconhecimento público Para que aquela pessoa Tenha autoridade Ou seja Uma criança Nasce numa família É reconhecido publicamente Que pai e mãe Têm autoridade Ponto Pai e mãe Têm essa potestas Está certo? Uma criança Entra numa escola É reconhecimento público Esse professor Que está em sala de aula Ele tem autoridade Ele foi colocado ali Ele estudou Ele se preparou Ele está à frente da sala de aula Ele tem isso Recebido de uma forma incontestável Público Só que essa potestas Ela precisa se transformar Em autóritas Ou seja Uma vez que eu tenho Publicamente Recebi isso Essa autoridade Eu preciso que O meu filho Eu preciso que o meu aluno Reconheça isso E como é que ele reconhece isso? Simplesmente pelo meu título? Pai, mãe, professor? Não Pela forma como eu o conduzo Pela forma como eu o oriento Pela forma como eu me relaciono com ele Pela forma como eu comunico Que eu me preocupo com ele Pela forma como eu comunico Que eu quero o bem dele A partir desse momento Essa criança reconhece a autoridade dos pais A partir desse momento Essa criança reconhece a autoridade do professor Mas nós vivemos hoje um tempo onde Os pais não têm autoridade O professor não tem autoridade O pai, ele quebra a autoridade do professor O professor, ele quebra a autoridade A autoridade dos pais Então essa criança dentro da escola E dentro de casa Ela está perdida Ela está desorientada Ela não sabe para onde ela vai A criança, ela precisa Ela precisa De um caminho apontado Para ela Não adianta querer falar Meu filho, olha só Segue Você tem toda a liberdade Para seguir e fazer o que você quer E a criança clama Ela pede Pelo amor de Deus Me diz o que eu tenho que fazer Porque eu não sei o que eu tenho que fazer Eu não sou capaz de dizer o que eu tenho que fazer Eu preciso de pessoas que me amem E que me mostrem o que eu devo E o que eu posso fazer E a escola e a família hoje Estão perdidas nesse sentido Os pais não sabem O que eles podem fazer Os pais não sabem como fazer E aí entra um papel O papel da escola Nesse sentido de que De orientar esses pais De mostrar para esses pais O que eles podem fazer De mostrar para esses pais Como eles podem fazer De trazer esses pais Para dentro da escola Como a doutora Ângela falou E formar esses pais Abrir a inteligência Abrir a capacidade Dar ferramentas E ao mesmo tempo Se essa criança está na escola Essa escola ela conhece Essa criança Então a partir desse momento Ela tem mais condições De orientar essa família Porque ela vai orientar De uma forma singular De uma forma singular Eu conheço esse meu aluno Eu sei das necessidades dele Eu sei das limitações dele Eu sei dos anseios dele Vem cá família Você conhece? Você conhece as limitações Do seu filho? Você conhece o potencial Do seu filho? Você conhece as aspirações Do seu filho? Vem cá Deixa eu te mostrar Caso você não conheça Seu filho tem essas limitações Já percebeu isso? Ah já Mas eu não faço a menor ideia Do que fazer Vamos fazer Vamos fazer junto Vamos fazer juntos Eu te oriento Você faz em casa E nós fazemos na escola Esse seria o melhor dos mundos Essa escola que participa Que ajuda no processo de educação dos filhos A partir da formação dos pais Os pais hoje precisam de mais formação Do que os filhos Está bem? Vamos lá Acho que eu já me adiantei aqui Um pouquinho Pode passar Próximo slide, por favor E aí dentro Dentro Dessa Dessa realidade O papel da escola Em primeiro lugar Apoiar essa família Formar essa família Orientar essa família Em primeiro lugar A preocupação de uma escola Deveria ser os pais E não os alunos A escola Ela deve matricular primeiro A família Ela deve matricular primeiro Pai e mãe E fazer com que o pai e a mãe Se comprometam A estar na escola Não mandar na escola Mas estar na escola Se envolver com a escola Para só depois Essa escola Pensar Nessa criança E na hora que essa escola Vai pensar nessa criança Qual a missão dela Ali Ali dentro Olhando para essa criança Em primeiro lugar Ensinar a pensar Não é simplesmente Uma transmissão De conteúdo Puro e simples Não Eu tenho um conteúdo Eu tenho algo A oferecer para essa criança Para que ela aprenda Mas O que ela faz Com esse conteúdo? Ela precisa pensar Essa escola Também tem que Se eu estou falando De todas as dimensões Ela vai ter que educar O caráter Dessa criança Ela vai ter Junto com os pais Ela vai ter que desenvolver Qualidades Pessoais Para essa criança Está certo? Ela vai ter que ter Flexibilidade Flexibilidade para quê? Para entender A realidade Do mundo Daquela criança Que mundo Que nós vivemos Hoje Qual é a nossa sociedade Hoje Esse mundo tecnológico Que eu não posso Demonizar a tecnologia Mas eu também Não posso dizer Que a tecnologia É linda e maravilhosa E vou me ajoelhar Adiante da tecnologia Próximo, por favor Já me perdi aqui Vamos lá Então Eu vou pegar um pouquinho Cada um desses Desses aspectos Da função Do papel Do papel Da escola Então Esse ensinar A pensar Então Hoje em dia Nós vivemos Uma era da informação É informação demais É um excesso De informação Muita informação Desnecessária Que ocupa Nossa atenção Que ocupa Nosso coração Que ocupa Nossa A nossa mente E falta Falta o que? Uma capacidade De gerenciar Essa informação De separar Essa informação De tratar Essa informação Falta sabedoria Então A escola Cabe A escola Ensinar Isso E A gente Não pode Viver Ali Numa Dentro da escola Numa guerra Nós vivemos Uma sociedade Da imagem Do computador Contra A sociedade Do livro E da reflexão Não é uma Conta Na outra A gente Pode aproveitar O melhor De cada um Desses De cada uma Dessas características Dessas realidades Que se apresentam Então A escola Não pode ter Uma postura Excludente Não Vamos ter Vamos buscar Uma harmonia Um equilíbrio Separando O que tem O que tem De bom Em cada Uma dessas Realidades Aproveitar As sabedorias Do Conhecimento Trazido De séculos De humanidade De sociedades Sabedoria Desenvolvida Mas também As grandes oportunidades Que principalmente As tecnologias Apresentam Para a gente Nos dias de hoje Então A escola Cabe à escola Dotar o aluno De ferramentas Intelectuais Para que ele Possa Com o tempo Amadurecer E saber Fazer Também Essa Triagem Essa separação Saber encontrar O que que há de bom Nas oportunidades Que se apresentam Diante dele Próximo Por favor Educar Educar O caráter É preciso Fortalecer O caráter Para que A criança Possa Crescer E desenvolver Uma personalidade Madura Por mais que eu trabalhe Inteligência Da criança Se essa criança Não tem a sua Vontade Trabalhada Ela pode ser Muito inteligente E não usar Dessa inteligência Não tem a capacidade De colocar As ideias E a sua inteligência Em ação Então eu aprendo Eu tenho ali Faço grandes planos Mas na hora De colocar Os meus planos Em ação Eu sou uma pessoa Fraca A minha vontade É fraca Ah, isso me custa Ah, isso vai me dar Muito trabalho Ah, eu não quero Então Para o próprio Desenvolvimento Acadêmico Estudar Dá trabalho Estudar Cansa Estudar É algo exigente Então como é que eu quero Que um aluno Se desenvolva E estude E tenha um bom Rendimento Se ele Tem uma vontade Fraca Se eu não dou Condições Para que ele Se fortaleça E encare Ali Os desafios Do estudo dele E todo o aspecto Da afetividade É lógico Que os sentimentos Que as emoções Elas fazem parte Do ser humano E os sentimentos E as emoções Precisam também Ser o que? Educados Eu não posso Simplesmente Abafar A minha emoção Fingir que eu não Tenho sentimento Eu preciso Aprender A direcionar A canalizar As minhas emoções Para que? Para que eu Cresça Para que eu Enfrente os meus Desafios Para que eu tenha Serenidade Para que eu tenha Realmente Capacidade De encarar A minha vida E com isso Amadurecer Então Tudo isso Pode ser Perfeitamente Deveria ser Trabalhado Dentro De violência Dentro De sala De aula Ou até Fora Da sala De aula São crianças São adolescentes Que não sabem Se controlar E isso Precisa ser Trabalhado Dentro da escola Desenvolver Responsabilidade Isso é Dentro da escola Generosidade Espírito de Serviço Otimismo Responsabilidades Organização Então Tudo isso Virtudes Virtudes A escola Não pode Estar alheia Ela não forma Uma pessoa Humana Se ela não Tem isso Trabalhado De uma forma Intencional É preciso Querer É preciso Ter uma Estrutura É preciso Ter um Plano Para se Trabalhar Isso No cotidiano Dos alunos Mais uma Por favor E por fim A flexibilidade A escola Precisa ser Firme No que é Essencial E flexível No que é Acidental Abrir-se as possibilidades Técnicas Não vamos demonizar Tudo Não Tem muita coisa Do mundo De hoje em dia Que é sensacional Que traz Milhares de possibilidades Para nós Então a escola Tem que ter Essa Flexibilidade Saber aproveitar O que é valioso Nem tudo Que é novo É valioso E nem tudo Que é tradicional Que é antigo É desprezível Então Flexibilizar Isso Para tirar O melhor Proveito De todas As Realidades Em prol dos alunos Tem mais uma Isso Então diante de todo esse cenário É fundamental Para que a gente tenha Esse desenvolvimento integral Para que a gente tenha Essa capacidade De chegarmos a alunos Maduros Prontos Para encarar A sua vida Não só uma vida De trabalho Mas uma vida De formar Uma família Uma vida De contribuir Para a sociedade Para que a gente Consiga chegar Nesse objetivo É preciso Que haja Essa colaboração Da família Com a escola Essa parceria Essa parceria De enxergar Valores Comungar Dos mesmos valores Enxergar Todas as dimensões Educar Na mesma direção E no mesmo sentido Todas essas dimensões Mas para isso Para que isso aconteça A escola Precisa estar aberta E disposta E capacitada A que? A formar esses pais Está certo? A formar os professores Por que? Quem é o dedo? Quem é a mão Que está conduzindo Essa criança No dia a dia? É o professor Que está na sala de aula Então, esse professor Ele precisa ser formado Ele precisa saber O que ele está fazendo Se não, também Ele vai ser Simplesmente O que? Um mero Reprodutor De técnicas Aí, meu filho Um computador Faz isso Uma teleaula Faz isso Qualquer um Pode fazer isso Um professor Um professor Formador Aquele que vai ser Que vai educar De fato Ele precisa também ser formado Ele precisa ter Todas as suas dimensões Cuidadas Para que ele possa ser E servir de exemplo Quando a doutora Ângela falou É o exemplo Que vai arrastar É o ser dele Que vai mais comunicar E educar Então, a escola Ela precisa estar muito atenta Primeiro os pais Depois dos professores E só por último É que a escola Vai pensar nos alunos Mas é óbvio Que ela está pensando Nos alunos Desde o princípio Ela está formando Esses pais Por conta dos alunos Mas a prioridade É formar os pais É uma coisa louca, né? Mas é isso Que vai funcionar Depois É formar os professores A escola Precisa ter certeza Que os seus professores Estão Totalmente Alinhados Ao seu pensamento Aos seus valores A sua moral A sua ética Uma escola Não poderia Admitir Um professor Que não tenha Os mesmos valores Da escola Ideias Podem ser distintas O pensamento Pode ser distinto Tem pontos Que o professor Pode trazer Olha, eu penso diferente Não tem problema Vamos debater Vamos discutir Não, isso aqui é muito interessante Agora, no que é essencial Ao valor da escola Eu não posso ter um professor ali Que seja contrário Por quê? Porque ele é formador Ele vai dar um nó Na cabeça daquela criança E aí eu estou o quê? Eu não estou educando Eu estou fragmentando Eu estou incapacitando O meu aluno Está bem? Depois Esse acompanhamento Individual Individual De cada aluno É muito importante Que a escola Ela não está educando Números Ela não está educando Cadeiras Ela não está educando Cadernos Ela está educando Pessoas Pessoas têm A sua individualidade Pessoas têm O seu ser Eu não posso Ter uma criança Numa escola Que não é conhecida Pelo seu nome Que não é conhecida Quais são os seus gostos Qual é a sua família Onde ela mora O que ela aspira Quais são os seus planos Se eu tenho uma escola Que desconhece isso De cada um dos seus alunos Sinto muito Não é um centro formador Não é um centro educador Ela está trazendo ali Simplesmente conhecimento técnico Uma escola de verdade Precisa Precisa Todos os professores Toda coordenação Toda direção Precisa saber Quem é Cada um dos seus alunos Quais as limitações Desses alunos Quais as dificuldades deles Para quê? Para que possa de verdade Ajudar Desenvolver Esse aluno Está certo? E como é que a gente pode Não, antes disso Então, esse acompanhamento Personalizado Pessoal Com cada um Dos seus alunos E depois Um acompanhamento Pessoal Com cada família Fazendo essa intermediação Família, você conhece o seu filho? Olha, eu conheço Ai, que bom que você conhece Então, me dá o seu ponto de vista Família, como você enxerga o seu filho? Porque eu estou enxergando Por esse lado aqui Como é que você enxerga? Uma visão completa da criança Olha que maravilha Todo mundo enxergando essa criança Todo mundo querendo o bem dessa criança E a família, então, vem até a escola Para conhecer melhor o seu filho Para dar a escola Dar o seu filho a conhecer Dar a escola a conhecer o seu filho Para que possam trocar ideias Para quê? Para melhor formar Essa criança Então, uma escola que quer Educar integralmente Uma escola que quer desenvolver Uma pessoa humana Ela precisa Ela precisa trabalhar Dentro dessas dimensões Está bem? Acho que tem só mais um slide Se eu não me engano Por favor Madre Teresa de Calcutá Dizia Eu nunca cuido de multidões Mas somente de uma pessoa Se eu olhasse para multidões Eu não começaria nunca Um educador, uma escola Não pode querer educar multidões Não pode querer educar turmas Tem que querer educar Cada um dos seus alunos Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigado, professora Adriana Então, nós temos algumas perguntas aqui Para a professora Adriana Depois dessa belíssima Explanação Como desintoxicar Os professores Que estão sendo deformados Dentro das universidades Não é fácil Mas é possível Com a verdade Com a formação Dando atenção para esse professor Se dedicando a esse professor Tendo tempo Para esse professor Então O ideal Porque você vai educar Ah, não Adriana Qual é a pílula mágica Que a gente dá para o professor E ele desintoxica Não existe É o tratamento É a relação É o cuidado É mostrar para esse professor Que você quer o bem dele É mostrar para esse professor Que você se importa com ele E mostrar para esse professor Olha Existe essa outra ideia aqui Existe esse outro pensamento aqui A gente A gente enxerga A família E a pessoa da criança Dessa forma E o que você pensa disso? Com essa verdade Com essa abertura O professor se abre Como a doutora Angela falou O bem Ele tem uma força Muito grande A verdade Ela tem uma força Muito grande Então, a partir do momento Que você apresenta isso Para um professor Ele Ele se desequilibra E ele vai procurar Conhecer um pouco mais Dessa proposta Que você está fazendo E se ele tem uma abertura De cabeça E de coração Ele se convence E ele mesmo Vai ser o motor Dessa transformação Eu vivo isso Essa é a minha Essa é a minha Realidade Então, é essencial A formação do professor E essa formação Diária Esse acompanhamento Do professor diário O professor precisa sentir Que você realmente Quer o bem dele Que você está ali Para apoiá-lo De uma forma Incondicional E aí ele vai abrir O coração Ele vai abrir a cabeça E a gente Ajuda ele a se Transformar Muito bem Próxima pergunta Como driblar As imposições Do currículo Que visa formar O aluno Somente para passar No Enem Olha A escola Ela tem Ela tem A sua liberdade De organizar Esse currículo De organizar As suas Atividades É a escola Que no final Ali Dá o peso Desloca Os tempos Ali Para o que Realmente é importante Então Tem coisas Que a gente Vai ser obrigado A ver Vamos ver Vamos ver Dois minutos Nota de rodapé Viu? Acabou Agora vamos lá O que interessa aqui Mas é óbvio também Que toda a parte acadêmica É muito importante Eu preciso preparar A escola precisa A escola não vai Esquecer Não vai deixar de lado A formação intelectual A inteligência O conhecimento Desses alunos É importante Que eles saiam Da escola E estejam preparados Para a vida profissional Para fazer O curso Que ele Se sinta Atraído E chamado A fazer Então A escola Vai precisar Organizar isso Mas Se Essa escola Oferece Essa formação Integral Para o aluno O aluno vai saber Perfeitamente Separar Olha Isso aqui é joia Isso aqui é trigo Isso aqui é muito bom Para mim Isso aqui me desenvolve Isso aqui não Isso aqui eu preciso Aprender Para poder passar no Enem Isso aqui eu aprendo Para ser Uma boa pessoa Isso aqui eu aprendo Para ser um excelente profissional Isso aqui eu aprendo Para poder Constituir a minha família Para eu poder Ter Ter paz de espírito Então A escola Tem condições De Proporcionar Tudo isso Uma coisa Não exclui Não exclui A outra Ótimo Onde buscar Bons livros Para a formação Integral Das nossas crianças Muito bem Difícil Então Vamos lá Existe todo um movimento Com a Graça de Deus Nos últimos Pelo menos Nos últimos 15 20 anos Aqui no Brasil Se iniciou todo um movimento De De cuidado Com a educação Essa Essa visão Da formação Integral Essa visão De pessoa Humana E esses últimos anos Para Para formar Bons professores Para formar Bons coordenadores Para formar Bons diretores De escola Já existe Já existe Um Início De material Para isso A rede solar Que é uma rede De escolas Já vem Traduzindo Muito material De fora Mas produzindo Muito material Nacional Nesse Nesse Sentido E Em relação Ao material Didático Que é uma outra Que é um outro Desafio Para as escolas As escolas Também Têm Tem o direito E as famílias Têm o direito A ter um bom Material didático Um material didático Isento De ideologias Coisa que hoje em dia É muito raro Então o que muitas escolas Começaram A fazer A produzir O seu próprio Material Esse É um caminho É preciso produzir O seu próprio Material Mas Como Esse movimento Já vem De um tempo Nós já temos Muitas escolas Com bons Materiais Só que isso Não é divulgado Isso não chega Ao grande mercado É uma coisa De conversa De conhecimento De diretores Entre as escolas Mas Já existe E eu sei Da produção De mais material Tem muita gente Aí empenhada Em produzir Material didático Para os alunos Hoje em dia E está saindo Muita coisa boa Não vai sair Mais coisa boa ainda A senhora está sendo Bombardeada De perguntas Mas a gente vai limitar Vamos perguntar Porque Então vamos lá Estamos vendo A cada ano Que passa As reuniões De paz Ficando Vazias Sim Alegam que o trabalho Não permite Que participem Ativamente Como podemos Atrair Os pais Para a escola Mostrando o valor Do que você tem A oferecer Para o pai O pai Se ele é chamado Para uma reunião Que ele sabe Que é uma reunião Chata Que ele vai ficar ali Só ouvindo Blá, blá, blá Pedagogês De um pessoal Que mal sabe Quem é o filho dele Pô, o que eu estou fazendo O que eu vou fazer Nessa reunião Não tem nada Para fazer Nessa reunião É lógico Que essa reunião Vai ficar vazia Está certo? Agora a partir do momento Que você chama o pai Para uma reunião Individualizada Vem cá Vem cá Senta aqui Que eu quero conversar Sobre o seu filho Caramba Alguém que conhece O meu filho Pô, eu preciso conversar Com essa pessoa Ou então Olha só Vem cá Todo mês Aqui na escola Você vai vir aqui E eu vou te oferecer Uma formação De excelência Com conteúdos Que vão te ajudar E vão potencializar O seu trabalho Com o seu filho Que vão melhorar A sua relação Com o seu filho Cara Esse pai Ele paga Para fazer isso Ele paga Para ir nessa reunião Eu conheço Escolas hoje Que é isso Dar uma formação De pais Por mês Tem que dividir Em dois dias E agora já tem que Dividir em três dias Por quê? Porque todos os pais Querem ir E pais de outras escolas Pedem Pelo amor de Deus Deixa eu participar Dessa formação Porque sabem Que isso tem valor Então A escola Precisa se organizar A escola Precisa entender A sua missão Eu preciso formar o pai Eu não posso Estar aqui Enchendo o saco Do pai Com umas conversas Blá, blá, blá Que não leva Nada a lugar nenhum Então Se eu trabalho Se eu penso Se eu vejo Qual é a realidade Da minha comunidade Minha comunidade Aqui onde eu tenho A minha escola Tem uma dificuldade Muito grande Sei lá Com violência Com drogas Com Sei lá A escola vai Vai procurar Deixa eu me aprofundar nisso Como eu ajudo os pais Nessa questão Como eu oriento os pais Nessa questão Vai lotar a escola Vai lotar E qualquer coisa Eu tive uma diretora brava também Que falou Se não aparecer Eu puxo a orelha Os pais começam a aparecer Hoje Vemos muitos pais Tratando a escola Como apenas Um depósito Em que deixam Seus filhos Por algumas horas Do dia Qual a maior Dificuldade De aproximação Com esses pais Novamente Só tem um caminho Formar Formar Trazer a consciência Desses pais A importância Deles O papel deles Os pais Estão anestesiados Os pais Estão Abduzidos No seu No seu mundo Do trabalho E no mundo virtual São os dois mundos Onde os pais Se encontram hoje em dia Você quer encontrar um pai Ou está no trabalho Ou está no celular Então É conseguir Tirar Esse pai Desse lugar Minimamente Entendendo O que se passa Nessa Nessa cabeça Para poder Ajudá-lo Ótimo Só tem mais duas Aqui Estamos em constante Transição E antes da pandemia Vivíamos Um mundo volátil Incerto E complexo E pós pandemia Estamos vivendo Um mundo frágil Ansioso E incompreensível Como a senhora Vê tudo Dentro do contexto Educacional Vamos lá A pandemia Foi um grande divisor De águas Para muitas famílias Muitas famílias No quesito Educação E no quesito Educação Escolar Porque isso A família Muitas vezes Isso Terceirizava a educação Do filho Confiava Não Essa aqui é uma boa escola Então eu deixo O meu filho ali E a escola vai cuidar Do meu filho Não É uma escola de nome Uma escola de renome Uma escola conceituada Uma escola Isso Aquilo Aquilo Outro E confiava cegamente Por um lado Era uma questão Também muito Como é que eu vou dizer Muito cômoda Não é? Por quê? Porque realmente Tem que assumir A educação do filho Tem que participar Tem que Dar um trabalho Dar trabalho Então deixa Deixa que a escola A escola é muito boa Deixa que a escola Vai Vai resolver Só que o que A pandemia Trouxe Para Para Uma parte Da sociedade Que tem Que teve Que teve acesso A isso Porque uma parte Da sociedade Não teve acesso As aulas online A gente sabe Da realidade De muitas escolas Principalmente O ensino público Que não teve Acesso A videoaulas A salas de aula virtual Enfim Mas uma outra parte Teve acesso a isso A escola foi parar Dentro de casa A criança ligava O computador E estava a professora ali Ou numa aula gravada Ou numa aula ao vivo Interagindo com essa criança E essa mãe Ela estava em casa Não tinha ninguém na rua Então essa mãe E esse pai De alguma forma Começaram a ver Espera aí É assim que essa professora Fala É esse o nível Da professora Do meu filho Esses são os coleguinhas Do meu filho É isso que se fala Em sala de aula É esse material É assim que ela ensina Então Se descortinou A realidade Da sala de aula E os pais Ficaram o que Chocados Com o que viram E eu não sei vocês Não é Mas A grande maioria Dos pais Com que eu me relaciono E que eu conheço Ficaram simplesmente Chocados Eu não fazia ideia Que a escola do meu filho Era assim Eu não fazia ideia Que os professores Trabalhavam dessa forma E isso abriu um campo De oportunidades Chamou a família Para a realidade Olha só O seu papel É fundamental Você não pode ficar De olhos fechados Porque acontece na escola Você não pode delegar Esse processo E não participar dele É preciso que você Tome a frente Desse processo É preciso que você Entenda o que está acontecendo É preciso que você Acompanhe Então Esse foi um Eu posso dizer Um grande legado Da pandemia Para a educação Acordou Muitos pais Sacudiu Muitas escolas Abalou Abalou As estruturas De muitas De muitas escolas Obrigada Por último O que a doutora Acha Acha Sobre as mídias De alcance Da grande massa Exaltarem Personalidades públicas Que apresentam No seu histórico Contrariedades Aos valores De seus pais Esse é o papel Da mídia A gente sabe A mídia vai Vai fazer isso Mas se essa criança Ela está Ela está na escola E ela Ela ouve Aquela professora Que ela admira Ela ouve Aquelas Porque não é uma professora só Você está na escola Você tem uma comunidade De professores Você tem uma comunidade De famílias Se essa criança Está realmente Inserida Nessa comunidade Com os seus Com os mesmos valores Eu estou criando Aí Uma Uma blindagem Ao mesmo tempo Que eu crio Uma blindagem Eu crio Uma resistência Aos antivalores Que os pais E a comunidade escolar Vai ao mesmo tempo Apontando Olha Isso é bom Isso é mal Isso é certo Isso é errado Isso pode Isso não pode Na hora que a mídia Apresenta alguma coisa Essa criança Muitas vezes Porque eu já Presenciei isso E presencio Às vezes Uma criança De quatro anos Ela olha e fala Ih, mamãe Isso está errado Olha ela fazendo errado A criança Tem capacidade Se ela está dentro Desses Desses dois meios Que se conversam E que comungam Dos mesmos valores Ela vai desenvolvendo Essa habilidade De chegar Mais lá na frente E falar Não Essa mídia está falando besteira Isso aqui não é bom Isso aqui não é para mim Isso aqui não está certo Só que para a gente chegar Nesse ponto De uma criança De um jovem Um adolescente Maduro Com essa capacidade Eu tenho que ter Preparado E cuidado dele Nesse Nesse bom ambiente Nesse bom Nesse ambiente Nesse ambiente Nesse ambiente saudável Agora Qual é a primeira coisa Que a gente precisa fazer? Como a Ângela falou Olhando para a minha família Olhando para a minha família Eu cortar Em princípio Para o mundo infantil Essa é a entrada da mídia Só que os pais fazem o contrário Eles escancaram Eles escancaram Esse mundo para os filhos Aí não adianta Pode botar na escola Que for Pode ter a família Que for Escancarou As redes sociais Escancarou A internet Para o filho E a internet É a rede social Que está educando O seu filho Tá Então É isso Cortar Mas como é que eu vou cortar O celular do meu filho? A Ângela falou As crianças hoje em dia Com dois anos Três, quatro, cinco anos O celular na mão Com internet Mas Como que eu vou fazer isso? Como? Você não sabe como tirar um celular Da mão do seu filho? Pelo amor de Deus Você vive em que mundo? Quem compra esse celular? Quem que paga esse celular? Quem que paga a internet? Não existe isso, gente Então, muitas vezes é isso Os pais são reféns Os pais são tão desorientados E isso é uma realidade que eu vivo Pessoas que me procuram Falando sério Me pedindo ajuda de verdade Adriana Como eu tiro o celular Do meu filho de seis anos? No princípio Eu ficava Não, não pode ser verdade Você tem certeza Que você está me fazendo essa pergunta? Você não sabe? De um adolescente Ai, meu adolescente Adolescente é mais difícil É? Você acha mais difícil Tirar o celular do adolescente? É ele que paga? É ele que paga a internet? É ele que paga o celular? Mas, filho Você quer ter celular? Então, se sustenta Sustenta o seu celular É uma coisa tão... Eu fico pensando Muito obrigado Antes de passar Para minhas considerações finais Isso que eu vou fazer agora A professora Adriana Ela não me pediu É por iniciativa própria E até porque Ouvindo tanto a professora Doutora Ângela Gandra Quanto a professora Doutora Adriana Eu percebo O quão distante Estou de ser Um bom pai Que preciso ainda Aprender muito E Dentro de tudo Que ela falou Veja Que maravilha Ela falou assim Nós precisamos então Tirar Aquilo que as novas Tecnologias Têm de bom Bom Uma das coisas Que as novas Tecnologias Têm de bom É que facilitam Que tenhamos Acesso A esse tipo De conteúdo Por meio Da professora Adriana Por meio Do professor João Malheiro Por meio Da doutora Ângela Gandra E de tantos outros Que estão fazendo Esse trabalho De nos Reeducar Nós que somos pais Ou então De nos educar De nos ensinar Como nós devemos ser Pais E mães Verdadeiros E sigam a professora Adriana Nas redes sociais Dela Principalmente No Instagram Estou com o meu Aqui aberto E tem um curso Agora Que a professora Adriana Vai ministrar A partir do dia 30 Que é justamente A jornada Dos quatro temperamentos É um curso É um curso para mães Márcio fazendo Jabá aqui para mim Então assim É um curso para mães E eu na ânsia De querer aprender A ser um bom pai Eu confesso Que já fui fazendo Minha inscrição Depois que eu fui ler Que era para mães Não Mas é para pais também Meu público em geral É mãe Mas eu quero os pais aqui Eu falo direto com a mãe Mas a mãe que é esperta Ela traz logo o pai Para o processo O pai é fundamental Eu estava me sentindo Já um intruso Aí depois Muito sem graça Constrangido Eu mandei o link Para minha esposa Mas está As inscrições Estão abertas Então assim Mães e pais aqui Façam esse curso Para aprender Os quatro temperamentos Saber como lidar Com seus filhos Quer falar alguma coisa Sobre esse curso Professora Rapidamente A senhora tem tempo A gente Fiquei até sem graça Olha repita Ela não me pediu Não estava No roteiro É coisa minha mesmo A gente precisa entender Conhecer o nosso filho A personalidade é única A singularidade é única Se a gente não para Para conhecer o filho A gente não tem condição De educar o filho Se a gente olha só Na superfície A gente precisa aprofundar E a questão do temperamento De uma pessoa É a questão básica É a partir do temperamento Que toda a personalidade Da criança Do ser humano Vai ser formada Então se a gente tem Pelo menos O conhecimento dessa base Como ele funciona Eu tenho aí Mais recursos Para me relacionar melhor Com ele Para educar ele melhor E é isso Perfeito Então não percam Essa oportunidade Eu sei que nós todos Vamos ganhar muito Repito Já é um testemunho De tudo que eu vi hoje Eu já tinha essa noção Do quanto eu preciso melhorar Mas hoje Ouvindo-as Eu tive certeza absoluta De que preciso buscar Essa formação Esse tempo Não é que eu preciso encontrar Esse tempo Esse tempo precisa ser prioritário Sim Não é nem encontrar Porque são muitas atividades Para quem trabalha Leva a política a sério São muitas A demanda é imensa Mas isso é prioridade Porque como a professora Adriana disse A professora Doutora Angela Gandra também A família Ela precisa ser prioridade E eu tenho dito Que famílias estruturadas Cadeias esvaziadas Eu estou presidindo A Comissão de Segurança Pública E eu tenho certeza disso Quanto mais famílias estruturadas Nós tivermos Famílias trabalhando as virtudes Enfim Mais nós esvaziaremos As cadeias Então Para mim hoje A política pública Na área de segurança pública Principal É nós voltarmos E cuidarmos das nossas famílias Por causa já propus ao governador Ele vai me ouvir Que crie aqui no estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual da Família Para que possamos ter políticas públicas sérias Voltadas para o fortalecimento dos vínculos familiares Isso E a escola Ela é um grande canal para isso A escola Ela tem acesso Às famílias A escola Ela pode ser esse espaço Que a gente precisa Para chegar Em cada família Poder formar cada família Tantas políticas Tanta coisa boa Que a gente tem como chegar nas famílias E as escolas estão aí A escola você tem acesso Tanto aos pais Deveria ter Acesso aos pais E a criança Está lá Antes de pensar na empresa Antes de pensar no sei o que lá Escola Perfeito Muitos são os desafios Que encontramos atualmente Relacionados à educação das crianças Adolescentes e jovens Muitas famílias enfraquecidas Em seus vínculos familiares Muitas escolas Desrespeitando a educação Oferecida pelas famílias Em seus lares Há uma desordem Estabelecida Os tempos são difíceis Porém Tempos fáceis Fazem homens fracos Homens fracos Fazem tempos difíceis E como costumo dizer Tempos difíceis Fazem homens fortes E são nos tempos Mais difíceis Que Deus Faz surgir Pessoas Capazes E corajosas Para auxiliarem Outras E assim Fazerem renascer A esperança Esperamos Famílias fortalecidas Escolas de virtudes Crianças Adolescentes E jovens Integralmente Formados E capazes De construir Uma sociedade Melhor Para todos nós Muito obrigado Professora Doutora Ângela Gandra E professora Doutora Adriana Pelos ensinamentos A nós Transmitidos E pelo serviço Que prestam A sociedade Muito obrigado A todos Que nos acompanharam Finalizando Gostaria de agradecer A presença De todos Ao departamento De som Departamento Médico TV Alerje Limpeza Segurança Patrimônio Cerimonial Expediente E aos assessores Do meu gabinete Que ajudaram A realizar Este evento Sem vocês Nada disso Seria acontecido Tenham todos Uma boa noite E que Deus Nos abençoe O simpósio Está encerrado É É Que bom Minha Uma boa noite É Morito É Beleza Obrigado.